Vou fugir de você, vou correndo Pois você só me causa tormento Desde o dia em que lhe conheci Até hoje só tive sofrimento Nem sonho, você nunca foi sincera Estava sempre querendo me enganar Procure outro, alguém que seja bobo Vou fazer você dele no meu lugar Não sou o trouxa que você pensa Dial e pensa, dial e pensa Não sou o trouxa que você pensa Dial e pensa, dial e pensa Vou fugir de você, vou agora Me pedir pra ficar, não adianta Você apronta os diabos por aí E depois vem com essa cara de santa Me bater, eu não lhe bato, porque acho É covardia homem bater em mulher Então por isso vou seguir o meu caminho Na sua vida você faça o que quiser Não sou o trouxa que você pensa Dial e pensa, dial e pensa Não sou o trouxa que você pensa Dial e pensa, dial e pensa Não adianta esconder a minha mala Nosso passado para mim já está morto Se você esconder não tem problema Eu vou embora só com a roupa do corpo Eu vou provar que quando falo tá falado Eu não sou o rei, mas não volto pra lá pra trás Não sou o trouxa que você está pensando Vou me mandar aqui, não volto nunca mais Não sou o trouxa que você pensa Dial e pensa, dial e pensa Dial e pensa Não sou o trouxa que você pensa Dial e pensa, dial e pensa Eu sou o trouxa